O Ferrugem é a concretização de um sonho, de um sonho de um casal, eu e a minha mulher, a Dalila, que ousamos apresentar no Minho um restaurante de cozinha contemporânea. Há muitos rótulos que se aplicam, talvez cozinha portuguesa de autor seja o mais adequado. De facto, o Minho não tem muito este registro, mas nós achamos que tem um potencial gastronómico extraordinário. Eu diria que se calhar é a região do país com maior diversidade em termos gastronómicos. Nós tentamos criar aqui um equilíbrio entre três aspectos que são fundamentais para a restauração e para a autuaria, ou melhor, para o mercado de hospitalidade, é esse o termo que agora vulgarmente se ouve. Ter um espaço acolhedor, ter um espaço bonito, que conserve e respeita a traça original do edifício, mas depois com elementos contemporâneos que dão uma certa ligeireza, que depois se reflete na nossa cozinha, ou seja, que é uma cozinha que parte da cozinha popular da região, mas que se apresenta de uma forma muito mais evoluída e mais contemporânea, com algumas soluções até um pouco arrojadas. Depois há a questão da hospitalidade, que também naturalmente é fundamental, que é receber bem. Nós somos fundamentalistas na questão do serviço, pretendemos ter um serviço de grande qualidade, mas acima de tudo que as pessoas se sintam em casa e esta é a nossa forma de receber no ferrugem. A proposta que apresentamos hoje é um clássico do ferrugem, que nós achamos que representa bem o espírito da nossa cozinha. É um bacalhau que é cozinhado a baixa temperatura, eu diria que é uma reinterpretação do bacalhau alagareiro, ou seja, que é algo que é bem nosso, onde aparecem aqui ingredientes como o pão, o azeite, o azeite de facto tem uma nota dominante. Mas, voltando à explicação, um bacalhau que é cozinhado a baixa temperatura, uma técnica um pouquinho mais contemporânea para conservar aquilo que o bacalhau tem de bom, que são as suas gelatinas, elas ficam no interior das lascas. Depois vem sobre os legumes salteados, com nada de muito complicado, aqueles legumes que são característicos da região. Temos depois um pão com chouriço ligeiramente croquente na base, naturalmente o pão, aliás, como todas as preparações, são feitas aqui dentro de portas de ferrugem. Depois um azeite transmontano, um azeite de pila-flor, um azeite com muita personalidade, algo piquente até, e os minhotos gostam de comida com esta personalidade toda, e ainda para coroar este conjunto, um coral de azeitona. Esse coral de azeitona foi uma forma que nós encontramos de coroar o conjunto, dando-lhe aqui um contraste de cor, temos o bacalhau branco, temos os legumes que estão aqui este colorido, e depois aquele negro no cimo, que nos transporta um bocadinho para a ideia de mar, mas basicamente é uma azeitona que é desidratada, e que pela sua forma nós ousamos chamar coral de azeitona. Bem, esta é a proposta que nós temos para hoje.